Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal. Vamos aqui para mais um passo a passo. Eu vou estar trazendo para vocês uma tiara escolar bem fácil de fazer, aproveitando agora a volta às aulas, né? Então, vem fazer comigo, já separa aí os seus materiais para a gente fazer essa linda tiara. E aproveita, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá, gente? Vou estar sempre trazendo aqui conteúdo para vocês, tanto de passo a passo como de dicas. Então, para fazer essa tiara, eu vou usar aqui a tiara de dentinho, que já está encapada. Vou usar fita de gorgurão, esse aplique aqui, ó, de acrílico, cola tech bond, tesoura, linha e agulha. 352 da Yama, que é aquele azul royal, né? Aquele azul bem a cara mesmo dos uniformes, bem escolar mesmo. Então, aqui eu vou passar as medidas, tá? Para a gente estar fazendo esse modelo de tiara. Esse mesmo laço, você também consegue colocar no bico de pato. O tamanho dele também dá super certo, tanto para o bico de pato, para a xuxinha, como para a tiara, tá? Então, vamos aqui fazer. Você pode usar duas cores também, combinando com o uniforme escolar, aí da sua região, da sua cidade. Aqui no meu caso, eu vou fazer só com uma única cor, porque aqui tem escolas que tem essa única cor aqui. Então, vamos lá. Ó, eu vou usar aqui quatro pedaços de 20 centímetros, ó, da fita número 9. Eu vou fazer com dois pedaços para ele ficar mais encorpado, tá? É, dois pedaços de 20 centímetros, tá? E aqui, mais dois pedaços com 22 centímetros, ó. Vou deixar tudo aqui na descrição. É, então aqui, depois que você fizer o corte, você sela as pontas. Eu vou selar essa aqui que tá soltando. Ó, sela, pode ser na maquininha, no isqueiro. E aí, você vai marcar o meio. Aqui o meu já tá marcado o meio. Ó, esse aqui eu vou pegar o pedaço de 22 centímetros logo, que é o pedaço maior. E eu vou fazer aqui como se eu estivesse fazendo um laço gravatinho. Eu vou pegar essa ponta, eu vou sobrepor aqui, passando um pouquinho só dessa marcação do meio. Pego aqui essa outra ponta, eu vou colocar aqui também, ó. Passando aqui só um pouco. Eu vou pegar aqui o biquinho de pato e vou prender aqui, tá? Ó. Esse tamanho, gente, ele fica um tamanho médio, tá? De tiara, ele não fica grandão. É, eu acho que fica até mais bonitinho esse tamanho. Mas caso você queira fazer um tamanho maior, é só você aumentar as medidas, tá? Ó, aí eu vou pegar o pedaço de 20 centímetros, vou fazer a mesma coisa. Vou passar ele um pouquinho aqui do meio, essa marcação do meio, ó. E vou fazer como se eu estivesse fazendo um outro gravatinho. Ó. Deixo aqui tudo certinho. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, meio com meio. E vou colocar aqui, ó. E a gente vai alinhavar tudo junto. Ó, vai ficar assim. Aqui, a gente vai colocar, sobrepor esse pedaço de 20 centímetros, aqui em cima desse de 22. Ó, mais ou menos. Deixa eu ver aqui pra ficar bem certinho. Vai ter que ficar aqui, ó. Nessas laterazinhas aqui, mais ou menos um centímetro, tá? De diferença de uma pra outra. Então, aqui, ó, ele vai ficar assim. Só que, antes da gente alinhavar... A gente vai deixar aqui bem certinho, tá? Pra não ficar torto na hora de posicionar na tiara. Ó, então, aqui eu vou deixar um centímetro pra cada lado. Ó, esse aqui... Eu vou afastar ele um pouquinho mais pra cá. Pra ficar bem certinho aqui. Aí, aqui atrás, ó, você vai olhar também se aqui tá retinho, ó. Se aqui tá retinho, se tá marcação com marcação. Aqui, ó, pra gente fazer o alinhavo, tá? Ó, ele fica assim. Então, aqui, vamos fazer o alinhavo. Como eu falei, se você quiser um laço maior... Você pode aumentar aí o tamanho, tá? Pode colocar 24 centímetros. É... O outro pedaço com 22 e por aí vai. Eu vou fazer esse tamanho mesmo. Porque eu não quero que fique um laço muito grande, tá? Quero ser uma coisa bem diferenciada. Então, aqui eu venho alinhavando, ó. Vou dar o primeiro ponto. Ó, tenta fazer os pontinhos o mais parecido possíveis, tá? Um do outro. Vai ficar um pouco ruim de alinhavar. Porque eu tô usando aqui fita dupla. É, acaba aqui ficando ruim na hora de alinhavar. Mas vai dando certo aqui. Com paciência, tudo vai dando certo. Ó, e aqui eu já vou tirando. O bico de pato, pra me ajudar aqui. Ó, tirei. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Ó, seis pontos. Aí, aqui, ele vai ficar assim meio durinho, por conta que é muita fita. Aí, aqui a gente vai arrumando. Ó. Puxa aqui essa agulha. Aqui vai ficar um pouquinho difícil de puxar. Aí, você pode pegar um alicate pra ajudar aqui a puxar. Porque, como são muitas fitas, acaba aqui ficando ruim aqui na hora de fazer o alinhavo. É, se você quiser fazer só com uma fita mesmo, pra testar aí, pra ver como que fica, você pode fazer. E agora, aqui, eu vou fazer o arremate. Depois do arremate, a gente vai dando umas puxadinhas aqui pra deixar bem certinho. Pra depois a gente posicionar ele na tiara. Ó, agora eu vou arrumar ele, porque ficou meio... Parece assim que fica meio torto. Então, a gente já arruma. Ó, é pra ele ficar assim, um sobre o outro mesmo. E aí, você já dá uma ajeitadinha nele. Ó, ele vai ficar assim. Pra ele não ficar muito torto. Ó, ficou assim o lacinho. Aqui você consegue colocar ele no bico de pato também. Mas, eu vou colocar ele na tiara. Aí, aqui, ó, você pode colocar tanto ele mais assim, mais para baixo. Você vai medir aí e vai ver onde que você quer que ele fique. Eu vou colocar ele, pra ele ficar assim, bem mais na lateralzinha. Ó, mais ou menos assim. Aí, você vê onde que você quer posicionar antes de colocar a cola, tá? Ó, vou deixar ele bem aqui. Aí, eu já vou marcar aqui onde que eu vou posicionar ele. Já vou colocar aqui um pouquinho de cola. Depois, eu venho colando aqui nas laterais. Ó, posiciono ele aqui, onde eu quero que ele fique. Coloquei um pouquinho de cola aqui logo. Aí, eu vou esperar secar aqui um pouco. E aí, a gente vai fazer o arremate. Aí, depois, eu venho colando as laterais. O arremate não, gente. O acabamento, né? Ó, vou selar aqui a pontinha, pra gente fazer aqui o acabamento. E aí, eu acho que já deu tempo secar aqui. Aí, aqui eu venho, passo mais, passo uma colinha aqui na fita. Aqui, na hora de fazer o acabamento, você coloca pouquinha cola, tá, gente? Pra não ficar sobrando cola aqui. E aí, eu vou dar três voltas com a fita. Aqui, eu acho que fica um acabamento mais... Mas, bem feito. E aí, eu vou fechar aqui, ó, finalizar aqui na frente, porque eu vou colocar o aplique. Se você não for colocar o aplique, você tem que finalizar ela embaixo. E como o aplique vai ficar aqui embaixo e vai cobrir, então, não tem problema. Tirar aqui esses fiapinhos de cola. E a tiara já tá pronta. Aqui, a gente vai só organizar aqui, ajeitar ela e colocar o aplique. Ó, ela fica assim, ó, desse jeitinho. Achei super bonitinha, porque o laço ficou um tamanho médio. Não ficou grande demais, também não ficou pequeno demais, né? Ó. Ela ficou assim. Aí, agora a gente vai colocar o aplique. Eu escolhi esse aplique aqui de acrílico, ó. E vai ficar assim. Você pode usar de biscuit, emborrachado. Aí, aqui, ó, você pode puxar mais aqui as pontinhas do laço, né? Pra ele ficar mais evidente, assim, pra cima, ó. E agora, vamos passar a cola. Eu vou usar isso aqui, ó. Tec bond 2. Coloquei aqui bem no meinho a cola. Ó, e vou posicionar o aplique bem aqui em cima, cobrindo aqui a emenda. Aí, eu vou pressionar aqui até perceber que colou, que aderiu. Vou fechar logo aqui a cola, pra ela não secar. Enquanto isso, vou aqui segurar, né? Pra aderir melhor. Ó, e ficou assim. Tiara bem bonitinha, bem fácil de fazer. Aqui, ó, nas laterais, você vê se você coloca mais um pouco de cola. Ó, acho que não vai ter necessidade de colocar mais cola. Mas, eu vou colocar mais um pouquinho, assim, né? Só um pouquinho. E aí, ficou assim a tiara, ó, bem facinho de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aqui o like e se inscreve aqui no canal. E sempre vou estar trazendo conteúdo pra vocês. Até a próxima!